Oi Marcos, lembra de mim? O Colet. Meu nome é Colet. Desde que eu gravei o vídeo, aquele vídeo no concurso, sobre como ser o herói da guitarra, eu não me sentia preparado para receber a sua consultoria. Eu não estava me sentindo pronto para receber. Porque eu era muito inseguro em mim como guitarrista, como músico, e eu não estava pronto. E também eu não tinha definido o meu estilo musical. Eu não sabia muito bem o que eu queria. Então eu achei que aquela não era a hora certa. E eu realmente recebi uma consultoria sua. E desde que eu comecei a estudar a guitarra, desde o início ao fim, a minha percepção musical foi mudando. O meu jeito de tocar foi mudando. A minha técnica foi se transformando aos poucos, gradativamente, melhor, melhorando a cada dia. E isso me motivou mais e mais e mais a estudar, praticar, porque eu não sentia aquela estagnação que eu sentia. Eu não sentia aquela sensação de estar parado, de estar estagnado e não estar indo para frente. O guitarra, desde o começo, mostrou isso. O quão importante você sentir que a cada dia você está melhorando, a cada dia você está progredindo, indo para frente, você não está parado. Você está sempre em movimento, andando, progredindo, estudando, praticando. E isso que me fez estudar mais e mais foi o progresso gradativo. Foi o progresso que cada vez mais eu ia estudando e eu realmente sentia que eu estava melhorando. Não era uma coisa, ah, eu estou estudando isso aqui, mas talvez amanhã eu vou melhorar. Não, eu sentia. Na mesma hora que eu fazia, praticava, seja um exercício, uma técnica específica, eu sentia que aquilo estava me dando mais facilidade, eu sentia que tudo estava se tornando mais fácil. Porque o legal é quando você sente nos seus dedos que as coisas estão se tornando fáceis, as coisas estão fluindo, está tudo se tornando mais simples na sua cabeça. Até chegar uma hora que você não pensa, você simplesmente faz. E eu gostaria de receber, se possível, a sua consultoria. Eu sou muito grato ao guitarra desde o começo, porque ele me transformou como guitarista, me fez adquirir uma nova percepção musical. Eu sempre tive um sonho, eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu sempre sonhei em tocar uma música pra você. Uma música que eu gosto muito e eu considero essa música muito especial. E eu acho que um guitarra desde o começo, com seu curso ao meu lado, foi o que me fez transformar esse sonho em uma realidade. Em uma na college. Eu acho que um guitarra desde o começo, com seu curso ao meu lado, O primeiro passo para se tornar o herói da guitarra, clique já no link. O primeiro passo para se tornar o seu curso ao meu lado, o 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 meu lado,